E mesmo com casos de efeitos colaterais raros, especialistas dizem que as vacinas apresentam ainda menores riscos, os benefícios são maiores. A reportagem é da Nicole Fusco. O órgão fiscalizador de medicamentos da União Europeia afirmou que há uma possível ligação entre a vacina da Johnson & Johnson e casos de trombose. A agência recomendou que os coágulos sanguíneos sejam listados como um efeito colateral muito raro da Johnson, depois que oito casos foram registrados nos Estados Unidos, sendo um deles fatal. Na semana passada, duas agências americanas recomendaram uma pausa na aplicação do imunizante no país. Mulheres com idade entre 18 e 48 anos desenvolveram uma forma rara de coagulação do sangue cerebral com plaquetas baixas. Antes, a Dinamarca já tinha decidido retirar outra vacina, a da Oxford-AstraZeneca, do programa de imunização. O motivo foi o mesmo, casos raros de coágulos sanguíneos. A infectologista Raquel Stuck explica que os casos são muito recentes e que, por isso, não é possível ainda afirmar o que os causou. A médica, no entanto, ressalta que essas ocorrências, apesar de graves, são raras. O risco de ter esses fenômenos de trombose relacionados a essas vacinas, ele é muito, muitíssimo inferior ao benefício desses países que cancelaram a utilização dessa vacina. São países que têm outras opções de vacinas até tão eficazes quanto e que não apresentam esses riscos. Então, eles podem escolher, eles não vão ficar sem vacinar. Por isso, Raquel Stuck não vê a possibilidade de o Brasil seguir os outros países na decisão de suspender a vacina da Oxford-AstraZeneca. Afinal, por enquanto, os brasileiros têm acesso apenas a esse imunizante e a Coronavac. Na avaliação da infectologista, as doses que foram adquiridas por Dinamarca e Estados Unidos e que não serão mais utilizadas, devem ser distribuídas pela Organização Mundial da Saúde. Os países que tiverem já adquirido essas vacinas, ou da Johnson ou da AstraZeneca, e que decidam por não utilizá-las mais, porque eles têm outras vacinas para utilizar, que eles deveriam, talvez com o apoio da Organização Mundial de Saúde, redistribuir essas vacinas para os países que precisam de vacina e não têm opções de vacina para vacinar a sua população. A Dinamarca possui quase 2,5 milhões de doses da AstraZeneca que serão retiradas de circulação. Em março, os Estados Unidos anunciaram a compra de 100 milhões de doses da vacina Janssen, sendo que quase 8 milhões de doses foram aplicadas antes da suspensão. Em março, os Estados Unidos anunciaram a compra de 100 milhões de doses da vacina Janssen,